Dizem que a gente tem que testar o produto antes de oferecer para os outros, né? Será que eu posso levar para casa essa escova de cachorro? Ops, já está gravando, né? Essa escova aqui é uma versão exclusiva da Elite Four Champions, da Precision Edge. E eu estou completamente apaixonada por ela. Vamos pegar uma cachorrinha idosa com a pele muito sensível e ver esse resultado na prática. Ai, mas o que essa escova tem de tão especial? Essa escova tem as cerdas em aço carbono. Durante a escovação, ela distribui os óleos naturais da pele, massageia, tem ação relaxante, revigorante e curativa, as massagens estimulam o crescimento dos pelos. Calma, 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 tem mais. A lista é grande, minha gente. Sabe quando o fio fica frisado? Pois bem, ela contém cerdas antistáticas. Isso daí é o único no mercado. E isso aí faz o fio desmaiar. Para todos vocês que acompanham as novidades da Precision aqui pelo canal do Top Pet, vocês têm cupom de desconto. No carrinho de compras, digita TOPPET5. Ontem eu não fiz escova no meu cabelo, então eu só vou usar um pouquinho aqui só para testar o produto, sabe? Ah, não vou devolver. De verdade, essa é a escova. Para tudo que a escova dos cachorros tá melhor que a dos humanos, gente.